Membros do Consup da Rede Vida se reuniram hoje em São Paulo. Os detalhes com a jornalista Laís Pessanha. Dom Odilo Pedro Scherer presidiu a reunião do Conselho Superior de Orientação e Administração do Instituto Brasileiro de Comunicação Cristã. Diretores da Rede Vida, cardiais, bispos e religiosas estavam reunidos. Vários assuntos foram abordados, entre eles a cobertura da campanha eleitoral. Haverá momentos de debate em conjunto com outros meios de comunicação ligados à Igreja. A Rede Vida, naturalmente, tem seus momentos próprios também de levantar as questões de debate, de reflexão sobre a campanha eleitoral que está aí, não só para a Presidente da República, mas também para governadores, senadores, deputados federais e deputados estaduais. As eleições são uma oportunidade de nós praticarmos a verdadeira caridade, porque a política, como dizem os nossos papas, é a melhor forma de caridade. E a política é boa, porque a má política é se omitir, é não acreditar que um mundo melhor é possível. Outro assunto discutido durante a reunião foi a cobertura da segunda etapa da 59ª Assembleia Geral da CNBB, que acontece de 29 de agosto a 2 de setembro. A Rede Vida vai cobrir justamente toda essa Assembleia presidencial com as transmissões das missas também e também com programas especiais para esclarecer o povo sobre os assuntos importantes e especialmente sobre essas aprovações, tanto da tradução da edição típica do missal, como também do novo estatuto e outros documentos também que vão ser discutidos, que essa Assembleia presidencial é mais para isso, para várias votações e várias aprovações, já que outros assuntos já foram resolvidos e foram conversados na primeira parte da Assembleia, que foi virtual. Outro assunto muito discutido na reunião foram as missas realizadas pelo Metaverso. O que desejamos é que o Metaverso, uma nova plataforma, seja utilizada por todos e por nós, Rede Vida, para levar aos corações de cada qual essa mensagem de salvação, essa mensagem de amor, essa mensagem do Evangelho. Portanto, vejo como uma nova possibilidade nossa de chegar ao coração das pessoas. Laís Peçanha, para a Rede Vida de Televisão.